IBGE atualiza mapas das redes do sistema geodésico brasileiro, notícia de 29 de 12 de 2021. Resumo. O mapa das redes do sistema geodésico brasileiro está na escala 1 para 5 milhões, no qual 1 centímetro equivale a 50 quilômetros. Nele são apresentadas as 5 redes do sistema geodésico do país. Além de fornecer uma visão ampla da distribuição das estações geodésicas e dos componentes dessas redes no território brasileiro, ele apresenta cada tipo de rede em 3 mapas na escala 1 para 22 milhões, no centímetro equivale a 220 quilômetros. O IBGE atualizou o mapa de redes do sistema geodésico brasileiro, SGB 2021, na escala 1 para 5 milhões. O produto é voltado a estudantes e profissionais da educação, engenharia, georreferenciamento, gestão pública e estudos científicos. O mapa mural apresenta as 5 redes do sistema geodésico do país. 1. Gravimétrica, composta por estações gravimétricas com informações sobre a aceleração da gravidade. 2. A altimétrica, composta pelas referências de nível, que tem altitudes de precisão obtidas por meios de nivelamento geométrico. 3. A planilha altimétrica, por sua vez, composta pelas estações SAT, cujas coordenadas geodésicas foram obtidas através do posicionamento pelo Sistema Global de Navegação por Satélite, GNSS. 4. Além dessas três, há duas redes geodésicas ativas, a Rede Maregráfica Permanente para Geodésia, RMPG, e a Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS, RBMC. 5. A RMPG observa as variações do nível do mar para a vinculação de sistemas altimétricos costeiros ao SGB e estudos climáticos. Essa observação é feita por meio de sensores instalados em cada estação. 6. Já os dados de GNSS da RBMC são usados para determinação de coordenadas de precisão, essencial para diversas aplicações, como agricultura de precisão, estudos atmosféricos e demarcação de terras, por exemplo. 7. De acordo com o gerente do Sistema e Dados de Coordenação da Geodésia e Cartografia do IBGE, Aislon Ferreira, as redes geodésicas que entregam o SGB são atualizadas de forma permanente, por meio de campanhas de medições e cálculos feitos pelo Instituto. 8. Parte da atualização dessas redes também é realizada pela sociedade em geral, através do processo de homologação de marcos geodésicos, cujos dados são submetidos ao IBGE e são incorporados ao SGB, se atendidos os requisitos previstos, diz. 9. O mapa fornece uma visão ampla da distribuição das estações geodésicas, componente dessas redes, no território brasileiro, e apresenta individualmente cada tipo de rede em três mapas na escala 1 para 22 milhões. 10. Por causa do número alto de estações geodésicas, o estado do Rio de Janeiro e Distrito Federal e regiões de Florianópolis e Recife são mostrados em destaque em escalas específicas. 11. Ainda conforme o analista, o conhecimento da distribuição das estações geodésicas, passivas e ativas, permite o melhor planejamento dos usuários, que necessitam de dados oficiais fornecidos por elas para aplicação em várias áreas. 12. Elas podem ser usadas para obter ou transportar coordenadas geográficas, latitude e longitude, altitudes ou valores de gravidades oficiais, para aplicações em obras de engenharia, como barragens, hidroelétricas, canais de irrigação e saneamento básico, em sistemas de transportes, confecção de mapas, estudos demográficos e populacionais, entre diversas outras aplicações, afirma. 13. O produto foi elaborado a partir de informações de setembro de 2021, obtidas no Banco de Dados Geodésicos, e de 2016 para a Base Cartográfica Contínua do Brasil ao milionésimo, BCIM. 14. Informações completas sobre cada estação dessas redes podem ser obtidas no portal do BDG, o mapa está disponível em PDF, e a partir dessa versão tem um QR Code associado, facilitando o acesso às informações descritivas e às diferentes versões já produzidas. 14. A atualização acontece a cada dois anos. 14. Então, clicando aqui no link do PDF, vai abrir aqui esse mapa, né, então esse mapa aqui vai conter todas as redes, né, então aqui você tem aqui na legenda, aqui ó, em amarelo RBMC, o izinho aqui de informação RMPG, aí você vai ter aqui ó, rede planimétrica, altimétrica e gravimétrica. 14. Então, a gente pode dar um zoom aqui no mapa, né, então são bem pequenininhas, aqui tem um destaque para o Rio de Janeiro, Pernambuco e Distrito Federal e Santa Catarina, né. 14. Então, aqui a gente pode ver que tem milhares de marcos, né, e aí depois a gente grava um vídeo explicando sobre o portal do BDG, tá bom? 14. Então é isso, pessoal. Um abraço e feliz 2022. 15.